A gente vai começar agora a mostrar uma série com atletas que disputaram a Copinha junto com jogadores de muito sucesso, mas que acabaram não conseguindo uma carreira brilhante no futebol e seguiram outros rumos profissionais. Pra começar a história do Nicolas, a gente vai conhecer hoje. Sabe com quem ele jogou? Olha só! É um dos trabalhos modernos que mais permitem conhecer a cidade. O pessoal fica sempre perguntando, né? Ah, isso aqui é o quê? Ah, esse prédio aqui é o quê? A avenida toda aqui, ó. Você vai daqui quase até Pinheiros, um monte de prédios. Acho legal que você conhece, assim, bastante gente. Conhece a cidade. O pessoal fala muito da vida particular também. Muito prestes. Muito prestes. Choveu, São Paulo para tudo, né? Você já fez corridas pro estádio do Corinthians? Já, já fiz alguma. Mano, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa estádio em São Paulo e boa semana. Obrigado. Amém, obrigado. O destino de Victor está à direita. O duplo sentido da palavra destino. Um você escolhe. É um local geográfico. O ponto final de uma viagem. Obrigado, Nicolas. Até a próxima. Valeu, Victor. Obrigado. Até a próxima. O outro significado não necessariamente é uma escolha do indivíduo. O destino como uma decisão divina, como resultado do acaso. A história a seguir mostra que a carreira de jogador de futebol também flerta com a sorte, até chegar, ou não, ao destino final. Meu pai tinha um time. E como a gente morava em São Mateus, ele tinha um time. E aí eu comecei a jogar desde pequenininho, desde quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Aí fiquei 3 anos na portuguesa, dos 6, 7 anos até os 10. E aí, depois de alguns anos, aí eu fui pro Corinthians. O futebol foi a brincadeira de criança preferida do Nicolas. E mesmo quando o esporte virou coisa séria, ele se manteve fascinado por um personagem desse jogo. Na zaga você tem mil responsabilidades. Não pode errar, não pode falhar. Então eu gostava disso. Eu gostava dessa pressão em cima de mim. O zagueiro, quando é muito brincalhão, o pessoal vê como vira uma chacota, né? Então a gente tem que ser muito sério, né? Para Nicolas, ser zagueiro vai além das quatro linhas. É ter uma personalidade própria. E um exemplo disso estava na base do Corinthians. Marquinho zero. Até você vê hoje em dia, né? Quando as entrevistas dele, os jogos dele, ele tá sempre sério, dificilmente tá sorrindo. Mas ao mesmo tempo foi muito bom a gente não ter tomado gol nesse jogo também, num jogo difícil que foi. Marquinhos é um ano mais novo que Nicolas. Nos meses que antecederam a Copinha de 2012, o nosso personagem sofreu uma lesão no pubis. Que abriu espaço para que o novato assumisse a titularidade da zaga corintiana, ao lado de Antônio Carlos, hoje no Fluminense. Aí depois que assumiu a vaga, já não tinha como, né? Os dois tinham muita qualidade, não dava brecha. Seja bem-vindo à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nicolas participou de dois jogos daquela Copinha. O Nicolas aqueceu rapidamente e vai entrar em campo. O Nicolas tem a camisa número 13, zagueiro de 1,85m. No primeiro entrou bem. Estava seguro. Faço o Hélio, toca a bola por dentro, tenta girar no Paulo. Chega bem ali na presença do Nicolas. Mas saiu da partida mais cedo. Faltou o VAR nesse jogo. O Nicolas, já tinha amarelo. O Nicolas, número 13, hein? Ele tá falando que não foi ele que fez a falta. Não foi o jogador do Corinthians. Não fui eu que fez a falta. E não foi mesmo, hein, Odinei? Vocês viram, né? Quem chega empurrando por trás ali, ó, foi o Camisa 6. Foi o dele. Foi a única oportunidade que eu tive no campeonato. A gente tinha jogado três jogos da primeira fase e não tinha entrado. Só treinando, só treinando. Treinando e comendo, né, na concentração. Só sei que eu saí xingando, bravo. Queria... É que eu nunca fui isso, mas queria bater no juiz e tudo mais. Nicolas ainda jogou uma parte da semifinal. E o Antônio Carlos estava pendurado. E é ele que vai sair com a camisa 3. Entra no lugar um outro zagueiro, Nicolas, com a 13. E viu do banco o título do Corinthians. Tem escanteio pra cobrança, Matheus. Bola viajando na área. Evento aqui de cabeça! Antônio Carlos faz dois e pode levantar a taça. Na base, com certeza, é o título mais importante que eu tive. O Corinthians conquista o oitavo título da Copa São Paulo. Tive outros, mas não tem igual. Você pode ganhar dez paulistas, cinco brasileiros, que quando chega a Copinha, é outra coisa. Mas a Copinha é também um divisor de águas. A carreira de muitos jogadores engrena ou não assim que a competição acaba. Acabou a Copinha, aí fiquei, se eu não me engano, três ou quatro meses. E aí fui emprestado no meio do ano. Nicolas passou pelo Belenenses de Portugal, Flamengo de Guarulhos, categorias inferiores de Corinthians e Vasco, até chegar à Inter de Limeira. Esse foi o último jogo dele no futebol profissional. Se manda pra jogar pela direita e falta em cima do Nicão. E o Nicão caiu ali, pelo jeito vai precisar sair. Coincidentemente, no dia em que completava 29 anos. O joelho esquerdo torcendo. Tomara que não seja nada grave. É, no dia do meu aniversário eu tive uma lesão de LCA, né? Ligamento cruzado. E tive algumas dificuldades com o clube, né? Pra fazer a cirurgia e tudo mais. E aí depois disso, nunca mais entrei em campo nem nada. E é uma pena, né? O Nicão vai deixando o campo ali machucado. Foi a decisão difícil. Porque aí você pensa, né? Você fala, putz, eu desde os cinco anos tentando jogar profissionalmente, consegui. Aí agora eu tenho que parar por causa de lesão, por causa que não aguenta jogar. Foi difícil, foi bem difícil. Provavelmente foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar até hoje, né? Nicolas começou a trabalhar como motorista de aplicativo nessa época. E há cinco anos, leva a responsabilidade de um zagueiro para o volante. Tudo bem, boa tarde. Já o pós-copinha do Marquinhos seguiu o roteiro dos sonhos de tantos meninos. Subiu pro profissional, foi campeão da Libertadores com o Corinthians, virou ídolo do Paris Saint-Germain e já disputou duas Copas do Mundo pela seleção. O que você sente quando você vê o Marquinhos jogando uma Copa do Mundo com a seleção brasileira? Ah, eu vejo, é o que todo mundo fala, né? Fala, caramba, poderia ser você ali, né? Eu sempre penso nisso, falo, caramba, se um pouquinho a mais que desse certo, talvez eu estaria jogando uma Copa do Mundo também. E aí fica esse sentimento, né? De, pô, poderia ter sido, né? Poderia ter conseguido. Depois de um dia estressante de trânsito, você consegue relaxar aqui? Sim, com certeza. Aqui é onde eu relaxo. Quatro vezes por semana, no campo e na quadra, Nicolas dá aulas de futebol para crianças de 5 a 13 anos. É, vai trocando de fila. Nenhuma decepção da vida adulta afetou o amor dele pela brincadeira de infância. Eu continuo amando esse esporte, sim. Mais rápido, Luca! Foi o que eu aprendi a fazer, né, desde cedo. Foi o dom que eu tive. Isso! Vamos calar! Não tem como abandonar, né? O que Deus deu para a gente. No próximo domingo, vamos lembrar de uma copinha especial para os são paulneiros. Aí tinha Casimiro, o Lucas, o Marcelinho, né? A geração de 91, 92 era para ser campeão mesmo. E mostrar a nova vida de um dos campeões daquele time. Parabéns pela compra. Obrigada. Certo aí, sua atenção. Imagina, precisa de qualquer coisa, estamos à disposição aí. Sabe com quem? Sabe com quem?